E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, depois da instalação, atualizações do Windows 10 aí, vocês estão notando uma diferença aí de queda da banda larga aí da sua máquina? Então, fique sabendo aí que o Windows 10, ele utiliza a sua banda pra atualizar outros computadores. Então, vamos lá, o vídeo vai ser bem rápido. Clica aqui no botãozinho do Windows, configurações, atualizações de segurança, Windows Update aqui, opções avançada. Então, vocês vêm aqui, escolher como as atualizações serão obtidas. Pronto, o meu claro já tá desativado. Então, vou ativar pra vocês verem aqui como é que eles vão estar. Então, galera, atualizações da Microsoft, baixar e enviar atualizações para computadores na minha rede, é o que tá conectado aí na sua casa, outros computadores. E na minha rede local e na internet, ou seja, ele vai distribuir atualizações pra outros computadores no mundo inteiro. Então, vocês vêm aqui, simples, desativa e vocês vão estar livre aí dessa distribuição de atualização. Só uma observação, galera. Então, você desativando isso aqui, vai ter um benefício que sua banda larga não vai ser usada, entendeu? Agora, por outro lado também, vocês vão demorar mais um pouco de receber a atualização da Microsoft. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Compartilha pra outras pessoas ficarem sabendo. Adicione favoritos. Se puder ajudar aí, se inscreve no canal. E valeu, muito obrigado. Até mais. E valeu, muito obrigado.